Fala galera, eu sou o Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, estou meio parado do canal um tempo, estou dando descanso, também preciso estudar um pouco mais, afinal, cromatografia não é tanto a minha área de estudo, eu sou mais área de espectroanalítica, mas o canal continua, pessoal, em breve eu retomar os vídeos de separações. Mas recebi mais uma fake news, pessoal, que eu queria analisar e dividir com vocês para vocês verem a gravidade do problema. Bom, a imagem é essa aqui, pessoal, não sei se todo mundo dá para ler bem. Conselho dos hospitais de isolamento para fazer em casa. Eu não sei se o conselho realmente é uma recomendação ou é o conselho dos hospitais, porque tem um conselho grande de hospitais que está propondo isso. Se é a segunda opção, nota que não tem logo, não tem assinatura, nada, no comentão feito em Word bem vagabundo. Agora aqui, conselho dos hospitais de isolamento, podemos ser em casa os cuidados que são tomados nos hospitais. Tudo bem? Então, aparentemente, parece uma recomendação mesmo, tá? Mas vamos lá. Ó, vitamina C, 100mg, vitamina E, das 10 às 11, estar no sol durante 15 a 20 minutos, aqui já é uma recomendação bem estranha, o sol entre 10 e 11 já é bem forte, pode causar queimaduras, tem muito UV, mas tudo bem, eu tenho disposição, ainda é pequeno. Refeição com ovo uma vez por dia. Pessoal, coma proteína, é o que ele está falando. Descansar e dormir no mínimo 7 a 8 horas. Beber 1,5 litros de água diariamente. Todas as refeições devem ser quentes. É tudo o que fazemos no hospital para fortalecer o sistema inológico. Até aí, pessoal, não parece estranho, concordam? Bem, e na verdade, pessoal, vai muito com o consenso. Normalmente, quando a pessoa está gripada, a primeira coisa que a pessoa faz, né? Ou a mãe, a vó, quem está cuidando, já faz aquela canje, aquele chá bem quente. Isso ajuda, né? Ajuda a hidratar, ajuda a fortalecer, ajuda a nutrir o corpo. Tem proteína, carboidrato, tudo, para o corpo ter força, ter nutrientes para combater doenças virais em geral. Tudo bem, pessoal? Então, você começa ali, aí, tudo bem, parece bacana, né? Tem sentido, vitamina E, vitamina C, fortalecem o sistema inológico também, tá? Até aí, tudo bem, parece uma notícia boa. Mas vamos continuar. Agora, observe que o pH do coronavírus varia entre 5,5 a 8,5. Aí começam os problemas, pessoal. Não tem nenhum estudo dizendo qual é o pH do coronavírus. Não tem nada que já fez isso do qual é o pH interno, externo, fisiológico do coronavírus. Tudo bem, pessoal? Já começa aí. Então, observe que o pH, da onde? Não tem, pessoal. Aí já começa o problema. Se até aqui tinha coerência, nessa parte de cima aqui, esse comecinho, que, novamente, é o que a gente costuma fazer quando tem doenças virais, descansar, nutrir o corpo, hidratar para o sistema imunológico agir, aqui já começa o problema. Ele já tirou aqui uma informação da bunda. Não tem outra forma de falar, pessoal. Ele se observe que não tem nada de observado. Não tem nada na literatura ainda associando qualquer relação de pH com o SARS-CoV-2. Mas vamos continuar. Portanto, tudo o que precisamos fazer para eliminar o vírus é consumir mais alimentos alcalinos. E o alimento alcalino, novamente, é aquele problema para os químicos. Na verdade, não existe alimento alcalino, pessoal. A maioria dos alimentos, na verdade, são ácidos, tá? Não tem... E esse papo de alimento alcalino cura, alimento alcalino ajuda... Desculpa falar, gente, mas não tem nada a ver, não tem nada relacionado. É uma puta balela inventada por um médico... Um puta mentiroso, inclusive, que... É... E pegou. Pegou, mas... Enfim... Aqui. Então, alimentos alcalinos acima do nível de acidez do vírus. Bom, para começar aqui, 8,5 já não é ácido mais, é básico, né? Lembrando, pessoal, vocês não lembram, vou achar aqui no card. Dolores de pH variam de 0 a 14. E o 7 é o neutro, abaixo de 7 ácido, acima de 7 alcalino. Mas beleza, continuamos. Tais como banana e limão verde, 9,9 pH. Bom, que pH não é unidade, pessoal. Para você ter uma ideia, a pessoa não tem noção do que ela está falando. O pH seria pH antes do valor. Mas, enfim... Limão, pessoal. Limão, vocês sabem, né? Já tem ouvido falar essa expressão, uma fruta cítrica. Por que ele tem esse nome, fruta cítrica? Porque ele é rico em uma substância chamada ácido cítrico. Que coisa, né? A banana, pessoal, a banana verde, ela pode ser levemente alcalina, mas ela não está boa para consumo. Por isso que ela amarra a boca quando a gente mastiga. Então, quando a banana está verde, aquela sensação de amarramentos na boca é uma alcalinidade. Só que ela não está boa para consumo. Novamente, não existe alimentos alcalinos. Bom, 9,9. De novo, limão verde, fruta cítrica, tem ácido cítrico. É um ácido orgânico fraco, triprótico, pessoal. Para quem não conhece, eu vou deixar ácidos polipróticos também no card aqui, para quem tiver mais curiosidade. É um papo mais técnico lá, mas tudo bem. Ele é um ácido. Ácido sem a pH menor que 7. Se você espremer um limão, fizer um suco de limão, qualquer limão, e colocar um medidor de pH, você vai ter um valor entre 2 e 3, aproximadamente, tá, gente? É ácido. É ácido. Sabe o que é o pH do estômago, pessoal? 1. O menor pH é 0, mas é um pH teórico. É impossível atingir esse pH. Mas o pH do estômago é 1. Tá bom, continuo. Limão amarelo, 8,2. Note que aqui ele errou, né? Ele fala aqui em cima, que tinha que consumir alimentos alcalinos acima do pH do vírus. Ele fala que o vírus pode ser 8,5. O limão amarelo, 8,2. Olha que legal, né? O cara não sabe nem montar uma terra com inspiração bonita. O cara não consegue ter uma coerência narrativa. Beleza. Mas, novamente, ele... Fruta cítrica, contém ácido cítrico. O pH vai estar entre 2 e 3. De novo. Abacate, 15,16. De novo, pessoal. No máximo, 14, tá? Então, eu nem sei qual é a pH do abacate, o suco é abacate. Beleza. Alho, 13,2. Acho que, dificilmente, o alho vai ter 13,2 e pH, mas tudo bem, né? É... Eu sou ignorante mesmo, mas eu duvido. Novamente. A maioria dos alimentos são ácidos, pessoal. Eu acho que o alimento mais alcalino que a gente consome é a clara de ovo. E o pH é um pouquinho... É 8,1 no máximo, tá? Mas é o top. Manga, 8,7. De novo, pessoal. A manga se sente a acidez da manga. Ela não é tão ácida quanto o limão, mas você percebe, ela tem acidez. Tangerina, 8,5. Tangerina também. Fruta cítrica, contém ácido cítrico. O pH do suco de tangerina vai ser muito próximo ao pH do limão. Vai estar variando entre 2 e 4, aproximadamente, de novo. Tá? Abacaxi, 17, 12,7. Até li errado, pessoal. Até eu deslexo com essa notícia. É, pessoal. Abacaxi também é ácido pra caramba, pessoal. Você sente queimar a língua. Deve ser mais ácido cítrico. Entre todas as frutas cítricas. É. O pH do suco de abacaxi não vai ser 12,7 nem aqui, nem em Júpiter, nem na Terra Plana, tá, gente, pessoal? É sério isso. Agrião, 22,7. E, de novo, pessoal, é um valor impossível de se obter. Sabe? É no máximo 14. Tudo bem. Então, não existe. Você viu o pH acima de 14, já ignore. Agora, 22,7, porque você tá forçando. Eles tentam colocar informações científicas, que parecem científicas, pra tentar atender a tensão e fazer você acreditar. E, novamente, laranja também, uma fruta cítrica, 9,2. Que também, como eu falei, é uma fruta cítrica, tem ácido cítrico. Laranja, limão, tangerina, abacaxi. Vão ter pH entre 2 e 4, dependendo da concentração, do polpa, tudo tal. Mas, impossível não ter um pH tão alto, tá, pessoal? Novamente, todos os alimentos estão de neutro pra ácido. Quase não tem alimento alcalino. Tudo bem? Daí, volta como as informações parecem incoerentes, né? Como saber que está infectado vírus com o Covid-19? Como saber que está infectado vírus, né? Parece que tá faltando um perigo de português, né? Um com, né? Com o vírus. Tá até ruim o português. Ah, eu não sou um ase português. Precisei pagar pra corrigir aí minha tese. Uma amiga minha corrigiu pra mim. Quem quiser também informação, eu passo o contato dela depois. Mandou muito bem na correção. Mas tem um português bem podre. Comichão na garganta. Que termo técnico é comichão. É. Garganta seca. Tosse seca. Alta temperatura. Falta de ar. Perda de olfato. Novamente, pessoal. Tendo esse comichão na garganta aqui, né? Que termo super... Nada técnico. Todos aqui são alguns sintomas que realmente são característicos da Covid-19. Tudo bem? Então você meça algumas informações que parecem verdadeiras com um monte de balela no meio. Pra terminar, pessoal. E o limão com água morna elimina o vírus no início antes de atingir pulmões. Não sei se a câmera cortou aqui. Desculpa, pessoal. Pessoal, não tem nenhum estudo falando que o consumo de limão impeça a infecção pela Covid-19. Pelo Sars-CoV-2. Bem, então. De novo. Pessoal, ele jogou uma informação tirada do chapéu. Pra tentar fazer enganar. Pessoal, qual que é o objetivo no fim de tudo isso? É evitar que você tome vacina. É evitar que você vacine seus filhos. Porque achando que você fazendo tudo isso daqui, você não vai desenvolver a doença. Então, você não precisa tomar vacina. E nós estamos vendo, pessoal, um cenário no momento. Hoje é 19 de janeiro de 2022. Temos já dois anos de pandemia e ainda tem gente falando mentira sobre a doença e sobre vacinas. Nós temos um aumento muito drástico do número de casos devido à variante Ômicron, que é uma variante que se apresentou com maior índice de infectabilidade. Ela espalha mais rápido entre os contaminados. Entretanto, pessoal, até onde você tem conhecimento, ela é uma doença que não consegue atingir já os pulmões. Diferentes variantes preocupantes. Alfa, que é a original de Juan. A beta, que foi a variante gerada no Reino Unido. A gama, que é a variante indiana. E a delta, que é a variante brasileira. Então, essas quatro variantes, elas conseguem atingir o pulmão, reduzir a capacidade pulmonar e ir fora outros problemas que vêm depois. A variante Ômicron, aparentemente, até agora, tem se mostrado só afetar a parte superior. Nariz, faringe, garganta, né? Então, ter esses sintomas mais parecidos com gripe, né? Dor de garganta, coriza, tosse. Então, aparentemente, ela espalha mais, só ela consegue infectar menos o corpo. Ela não consegue chegar no pulmão. Tudo bem? Só que isso ainda são estudos. A variante Ômicron está começando a ser avaliada. Só que, mesmo assim, com aumentos de casos devido à variante Ômicron, o número de mortes não está acompanhando ainda, pessoal. O número de mortes ainda está... Não é normal, não é comum morrer, na verdade, mas não subiu tanto comparado ao número de casos. Porque a vacinação está funcionando, pessoal. Essa é a verdade. E tudo isso daqui, na verdade, é para tentar enganar você para você não tomar a primeira ou segunda dose, ou a dose reforço, e para você não vacinar os seus filhos, que é super importante. Ah, falam que criança não desenvolve Covid grave. Tem criança que morreu de Covid, sim. Não é o grupo mais afetado. Os grupos afetados são os mais idosos, obviamente. Mas, sim, houve criança que morreu de Covid. Lembrando, pessoal, que quando uma pessoa perde o pai, é órfão, pai e a mãe. Quando a pessoa perde o cônjuge, é viúvo ou viúva. Agora, não tem nome para uma pessoa que perde o filho. Não tem, entendeu? De tão antinatural que é. E crianças, sim, morreram de Covid, pessoal. Portanto, extremamente importante tomarmos a vacina, primeira e segunda dose, complete-se a esquema vacinal, tome a dose reforço, pessoal. Eu, sábado, tomei a minha. Senti alguns problemas? Senti. Eu fiz as primeiras duas doses, um esquema vacinal inicial. Foi com a vacina da AstraZeneca. E a dose reforço foi da Pfizer. A da Pfizer me deu uma baqueada diferente. Eu fiquei um dia com o corpo pesado, tudo, mas estou bem. Estou vivo, sem sintoma nenhum. Não sei se fiz alguma coleta. Não sei se posso dizer se estou com Covid ou não. Estou assintomático, pelo menos. Mas, eu estou com minhas doses em dias, pessoal. Então, se, por acaso, me infectar com esse vírus, provavelmente eu não vou desenvolver sintomas graves da doença. Tudo bem, pessoal? Só que essas informações aqui, pessoal, são distorções, principalmente essa parte aqui, são distorções da realidade a fim de prejudicar a vacinação e o combate à pandemia. Porque, além da vacinação, ainda assim, temos que manter o distanciamento social, evitar aglomerações, uso de máscara, pessoal, é extremamente importante. De preferência, as máscaras cirúrgicas, treba camada, N95, ou máscaras PF2, que são as que melhor filtram as partículas virais, os vírus, na verdade, isso ajuda tanto você não espalhar quanto você não aspirar. Essa é a importância de máscara. Poxa, Geraldo, não posso comprar uma PF2, não posso comprar uma cirúrgica. Pessoal, duas máscaras de pano. Tudo bem? Desde que ela fique bem justa no rosto, não é ideal, mas pelo menos você está com uma proteção. Algodão, tá, pessoal? Põe quatro camadas, ajuda. Não façam máscara de crochê, tricô, pessoal, porque fica esgarçada. As máscaras antivirais, pessoal, garanto que elas não sejam elásticas, não podem esticar. Porque se elas esticam, elas podem aumentar também o poro. Ah, mas eu posso colocar, eu normalmente uso, quando eu vou no mercado, uma antiviral, só que ela é mais rígida, mais compacta, ela não é elástica, e uma de algodão por baixo. E essa antiviral tem o filtro, que eu troco sempre que uso, e tal. Então, eu vou no mercado, por exemplo, com cinco camadas de proteção. Duas antivirais, sendo que uma é de TNT, que é o filtro que vem na máscara que eu comprei, e mais duas camadas de uma máscara de algodão, para evitar o espalhamento, a geração de spray que pode espalhar vírus e também aspirar partículas virais. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, novamente, está no Curiosidades Químicas, só que é mais sentido de trazer mais informação para combater fake news do que trazer química analítica em si, embora tudo isso aqui tenha a ver com química analítica. Lembrando, já tem o vídeo de pH e saúde, que eu fiz, o último vídeo de Curiosidades, e tem os vídeos também de todo o equilíbrio ácido-base. Se você é estudante de química, dá uma conferida lá também. Pessoal, é tudo por hoje? Pessoal, por favor, viu esse vídeo? Se inscreva no canal, ative as notificações. Isso ajuda bastante o canal, não custa nada para vocês. Deixe o like, pessoal, é de graça. Isso me ajuda muito. Ajuda o algoritmo do YouTube a espalhar mais esse vídeo para tentar informar a melhor pessoa e também o meu canal que continua crescendo. O meu canal até hoje é um canal não monetizável. Tudo bem? Embora eu tenha um bom número de inscritos, ainda tem um número baixo de views. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo na rede social. Manda no grupo do Zap. Pessoal, aquele grupo que está cheio de fake news, grupo do condomínio, grupo da família, que tem sempre alguém falando que o agrião cura covid, que couve-flor cura covid, que a água de Saturno cura covid. Não, pessoal. É fake news. As explicações estão aqui. Quem achar que eu não sou capacitado tanto para falar, eu também posso até entrar em contato comigo, eu posso colocar vocês em contato com professores meus que estão trabalhando na linha de frente do combate à pandemia. Tudo bem, pessoal? Tudo por hoje, pessoal. Espero vocês na próxima. Prometo em breve voltar com cromatografia. Até lá. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.